Música Bem vindos ao De La Torre Tattoo Studio Um novo conceito em Derfield Beach Música Contamos com tatuadores, cada um especializado em seu estilo Música Geométrico, mandala e pontilismo Música Realismo, preto e branco e o traço fino Música Temos o ambiente perfeito para o seu estilo de tatuagem Música Chega aí, vem conhecer o estúdio Música 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 Música